O homem preso no sábado era investigado por crimes similares que já haviam acontecido em duas situações em abril e maio. A forma de agir era a mesma da ação que vitimou o servidor público de Pato Branco, Guilherme Ambrosini. Dados que já estavam sendo coletados, somados com os do terceiro crime, a polícia então representou pelas medidas cautelares cabíveis. Durante a coletiva, na Delegacia da Mulher, a delegada Franciela Alberton explicou que o crime que vitimou Guilherme foi totalmente ocasional. As investigações apontam que desde o primeiro delito, o segundo e o terceiro que é o que vitimou Guilherme, a intenção do investigado é praticar crimes contra a dignidade sexual. Em momento nenhum ele objetivou tirar a vida da vítima, assassiná-la. Não. O que ele pretendia e ele sempre fez era amarrar o rapaz e ele sempre escolhe, se usava os três casos, ele escolheu casais. No caso do servidor público, ele abordou com o veículo em movimento. Então ele sempre usava capuz, usava luva, usava toca balaclava, ele não deixava nenhum tipo de vestidos. Ele amarrava o rapaz, colocava no porta-malas, depois ele levava a menina, praticava na primeira e na terceira. Foram apenas atos libidinosos, de toques e na segunda houve a conjunção carnal. Depois ele retornava a outros atos que eu prefiro não citar, mas que são de uma hediondez inexplicável, que demonstram uma psicopatia extremamente perigosa do suspeito. A delegada informou ainda que o suspeito era extremamente violento com o rapaz, com a moça, agressão física, verbal. Ele utilizava arma de fogo, a primeira arma que ele utilizou no primeiro crime era um revólver. No segundo crime, a polícia civil conseguiu identificar que poucos dias antes da prática do segundo crime, ele furtou uma pistola 9mm de um morador, de um vizinho, de um familiar dele. E essa arma ele já utilizou no segundo crime. Então o primeiro crime ele fez com revólver, o segundo ele já estava usando essa pistola 9mm que ele havia furtado poucos dias antes de praticá-lo. O mesmo, a mesma arma que ele utilizou para matar o Guilherme. A tentativa de prender uma armita começou em Clevelândia. Foi lá que ele perdeu o carregador da arma que ele carregava. A polícia conseguiu encontrar o carregador da pistola 9mm, estava carregada com munições exatamente iguais à munição utilizada no assassinato do Guilherme. E isso nos trouxe ainda mais certeza de que ele seria o autor. Hoje a gente não conseguiu localizar a arma, porque certamente após atirar contra a equipe ele dispensou a arma na fuga para não ser localizada com ele, porque ele sabe que é a arma que vai ligar ele ao crime do homicídio do Guilherme. E a mata onde ele foi preso é uma mata muito densa. A polícia contou como o suspeito agiu na madrugada do crime que vitimou Guilherme. Ele só objetivava cometer os crimes como os demais, que era amarrar o menino e praticar o abuso contra a menina. Mas o Guilherme reagiu, porque até aquele momento, no momento da reação do Guilherme, eles tratavam o fato como um roubo. Em momento nenhum havia sido falado em crimes contra a dignidade sexual. Aquele momento que o Guilherme reagiu, ele estava agindo como se ele fosse assaltá-los. E a preocupação do Guilherme, naquele momento, era que ele não levasse o carro. Ele pediu várias vezes, não, é o meu carro, é o meu carro, tanto que ele não desceu do carro, ele tirou a menina do carro, o Guilherme se recusou a descer, ele colocou a menina de volta no carro, e o Guilherme reagiu, ele atirou. E depois de atirar, ele ficou meia hora ali com a vítima, com o Guilherme caído sobre a menina, e ele só mandava ela ficar quieta e abaixar a cabeça e não se mexer, ele mataria ela também. E ela fez. E depois desse tempo, ele tirou ela do carro e praticou o abuso sexual. O preso já tem condenações, uma delas é por estupro. Ele demonstra uma frieza assustadora, uma psicopatia, certamente, até porque ele, de todas as vítimas, ele levava como troféu a lingerie delas, nos três casos ele levou a lingerie da menina, e isso demonstra que é uma prova que ele levava. No final de cada crime, ele filmava as vítimas, fazia elas dizerem que ele não tinha feito nada, que ele não tinha praticado crime algum, e depois ele dizia que sabia quem elas eram, onde elas moravam, o que elas faziam, o que conhecia a família, e que se elas fizessem a denúncia para a polícia, ele mataria todo mundo.